Música Salve galera, Douglas Paletti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos atualizar aqui, tá? Como que faz para liberar a Ilha Morta, Parma Titânio De uma forma super econômica também, beleza? Como que faz o material que precisa para você estar liberando a torre, o farol ali do porto Beleza galera, então já deixa o likezão para fortalecer aqui Eu estou com o material separado já para o farm, tá galera? Isso daqui eu vou mostrar onde a gente consegue cada um disso daqui Vamos ver se vai caber no inventário, acredito que não Qualquer coisa eu volto aqui e pego mais, tá? Galera, a fibra de vidro você vai conseguir aqui na caixa da grua, beleza? Eu peguei três fibras de vidro lá, eu vou mostrar aqui, tem vídeo mostrando a caixa, tá? Você fazendo as entregas aqui, pegando essa chave da grua, tá? Vem um pouquinho lá na caixa da grua e produzindo aqui, tá galera? Olha aí, a fibra de vidro, isso aqui você consegue farmando no deserto de areia ou limpando o esgoto Poxita também, muito fácil, farmando por aí Agora que tem as propagandas, né galera? Você consegue aí bem mais fácil Eu assisti algumas propagandas, eu acho que eu fiz umas dez, cara Que eu joguei no drone lá, ficou faltando as fibras, mano Aí eu vim aqui e a mesma coisa aqui também, tá galera? É aqui que você faz o cimento, tá? Material que precisa aí para a produção Muito simples, dá para você poder utilizar também O esqueminha aí das propagandas, né? Você assiste e já pula rapidamente E gostei pra caramba, tá galera? Isso daí eu estava precisando de bastante, né? Fui lá e utilizei Galera, o outro segredinho que eu vou passar para vocês aqui É agora, tá? Deixa eu só colocar essas armas ali Vamos pegar o restante dos recursos Deixa eu colocar essa gasolina para cá Tá, já encheu Galera, para sair com o barco Não saia com o tanque cheio Só o suficiente para você sair com o barco, tá galera? Agora vamos lá, deixa eu pegar os itens que ficaram ali para trás E prontinho, galera Já peguei todos os recursos aqui, tá? Que são necessários Vou mostrar para vocês, tirarem o print aí Aqui é onde a gente pega a chave da grua No finalzinho eu mostro lá O restante dos itens que veio, tá? Veio oito... Eu vou falar os itens lá que veio, né galera? Da caixa da grua Então esses aqui são os materiais necessários Estou lavando o C4 e a broca Para poder farmar o titânio lá na hora que liberar Lá é muito bom, tá galera? O farm E galera, o segredinho que eu falei para vocês Justamente isso daqui, ó Tá vendo que a gente não consegue andando Nem correndo para estes locais aqui Que utiliza o barco Isso funciona também para moto, para TV, beleza? Então a gente coloca em dirigir E o combustível vai acabar no meio do caminho Tá vendo, ó? Consequentemente Não tem o que fazer Não tem o que a Kefir corrigir com isso daqui, né galera? Então a gente pega e deixa Ou você pode estar deixando o personagem andando até a torre Ou acelerar agora com a sua energia Economizando em gasolina, né galera? Colocar o título do vídeo Como economizar gasolina Que tá caro Vamos lá Prontinho, chegamos aqui Atualizou o mapa aqui também, galera Deixa eu aproveitar E eu vou Eu vou pegar essas algas aqui, tá? Só que deixa eu passar aqui, galera Olha aí os materiais necessários Atualizados, tá? Beleza? Por isso que eu estou Ainda bem que eu demorei um pouquinho Para estar trazendo esse vídeo aqui, tá? Eu estou na minha conta do zero E eu vou trazer Vários vídeos atualizados aí, tá? Olha aí, tá a peca do Deus do trovão Certo? Isso aqui agora a gente consegue preencher Olha que legal, galera Eita, nós Fez a boa, né? O farol ali Deixa eu tirar essa setinha aqui Porque sempre sai no print essa setinha, tá? E clicar em finalizar, galera Então, olha que coisa maravilhosa, né mano? A gente tem aqui os recursos agora Deixa eu... Cara, eu vou na base da glockzera aqui Porque eu não quero quebrar essa roupa, não Quero usar ela lá na Ilha Morta, tá, galera? Isso aqui dá para a gente matar ele normalmente aí Um pacãozinho, uma cateninha, né? Cando, racha cuca Massa de serra Beleza? Vamos lá Deixa eu pegar essas algas aqui E olha Eu já estava esquecendo Já vim aqui no barco Beleza? Olha aqui E já coloca um tiquinho só de gasolina, tá, galera? Ó, um tiquinho só Só uma garrafinha, tá, galera? Só para... Eita, nós Quem não se inscreveu aí? Ó, Alexandre Ele se inscreveu no canal, tá, galera? Aqui a notificação aí do... O canal quando alguém se inscreve Ele acabou de se inscrever aí Gravando um vídeo, né, mano? Beleza? Então eu peguei minhas coisas de volta aqui Coloca a gasolina ali no barco, tá? Para você poder sair com ele Se movimentar para a Ilha Morta agora Entre outros locais aqui Desse local, né, galera? Fiz uma modificação nova aqui Silenciador Beleza? Vou pegar todas as algas aqui E esse local, para quem tem dúvida Que ele reseta a cada 24 horas, tá? Beleza? Então esse local aqui você consegue É... Tá pegando mais algas aqui E aqui é o melhor local Para farming de algas Fora a fazenda, né? Mas a fazenda sempre Produzir as algas lá, né? No... Dentro do laboratório, né? Beleza? Então vamos aqui agora Para ver o que a gente consegue Eu lembro do Marcelo O grande Mr. Emel O Marcelo falou que conheceu o canal aqui Por conta deste farm econômico Que a gente vai fazer agora Na Ilha Morta, né? Beleza, galera? É... E, cara A Ilha Morta lá Ela é difícil, tá? Conseguimos 14 Ela é difícil Dessa forma que eu vou fazer Que você vai gastar algumas armas sim, tá? Porque é necessário Vamos lá Deixa eu encher essa vida aqui Porém, de outra forma Você vai gastar AK-47 Scarb, SS Brincando, tá? Brincando mesmo Vamos lá Ah, galera Tem que ligar a torre Tem que consertar E tem que ir na torre ali, tá? Nossa, mano Faz tanto tempo aí, né? Epa, vai entrar Que bugado Vamos entrar aqui Não vai ter problema não Só entrar de novo A gente vai ter que ir até ali na... Na... Na torre Religar ela, tá? Você vem aqui primeiro, tá? Vai vir uns zumbis ali Deixa eu colocar Uma shot Pra dar um disparo Propagado Neles, né? Agora que eu lembrei Desse detalhe A gente vai ter que fazer A eliminação desse bonitinho Manso aqui E ligar aqui O compartil... Opa Vai lá, Boninho Mata ele Perfeito É... Vou colocar uma glockzera aqui Tá, galera? Pra... Aí agora a gente vem aqui Ativa, ó Novos dados carregados Não veio nenhum zumbi, não? É só a primeira vez então mesmo Tá, galera? Olha lá, ó Beleza? Então tranquilo Leva De boa Agora assim a gente sai, tá? Vamos sair aqui para o mapa Deixa eu colocar Minha massa de serra Novamente aqui Opa, peraí Agora vamos lá Que agora sim, garoto Vai liberar a ilha morta Eita, nós Galera do céu Olha isso Beleza? Deixa eu até tirar aqui Para colocar um print legal, né, mano? Ó Bacana, né? Ah, dá para aumentar Essa tela aqui, galera Não sempre esqueço De usar esse zoom Tá? Olha que bacana Olha que bacana Galera Beleza? A gente tem agora Esse setor aqui Que não sei quando Vai liberar essa pega Né, meu Deus? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Também como é que tá E aqui o mesmo esquema, tá? A gente vai estar utilizando aqui Ó, as recompensas possíveis Que a gente consegue, tá? A gente vai colocar em dirigir Vai acabar no meio do caminho O combustível E a gente utiliza aqui A gasolina, tá, galera? Mano, se você não deixou O likezão ainda Por conta dessas dicas aqui Que já tá sendo sensacional Considere deixar, tá, galera? Que fortalece demais aí o canal Você dá um upgrade aí Gigantesco Se possível também Compartilhe E deixe o seu comentário, tá? Aí aqui nesse vídeo mesmo Beleza? Ó, aqui Você faz o mesmo esquema, tá, galera? Ó, pá Só um toquezinho Caso você quiser farmar de novo Beleza? Pega essas algas Aqui que tá o segredo, tá, galera? Aqui, ó Você vai chamar esse zumbi Ó, vai ter um zumbizinho ali Chama ele Tá? Ó, chama esse zumbi aqui Mata ele aqui, tá, galera? Agora agacha Agacha Deixa eu ver aqui Como é que tá Tá tudo ok Agora agacha Beleza? Eu trouxe essas armas aqui, galera Porque lá dentro lá A gente precisa tá utilizando Não vou utilizar essas armas tudo não, tá? Mata ele Esse daqui, tá, galera? Se você não matar esse daqui Vai vir todo Vai vir mais três zumbis Dois a três zumbis ali Com roupa de quebola, tá? E tirando que esse aqui Quebra a sua roupa, tá, galera? Ele tem aquele Ácido lá que ele joga Ele quebra a sua roupa, tá? Aqui agachado Tem alguns fragmentos São três fragmentos de titânio Que a gente encontra aqui Mas eu creio eu Que não vale a pena não, tá, galera? Matar esse monte de zumbi Pra você pegar esses fragmentos De titânio aí, beleza? Agachadinho por aqui Continua Esse é o modo econômico, tá, galera? Se você quiser Vim no modo econômico Agora se você quiser Vimar... Ó, se você não matar ele Ele te vê Ó, tá vendo ali? Um, dois São três zumbis com roupa de quebola, tá? Imagina o tanto de arma Que você vai ter que gastar Aí, né? Pra você estar fazendo A eliminação deles, tá, galera? Vou colocar duas glocks aqui, tá? Porque agora sim Tem o gigante selvagem E os zumbis com roupa de quebola A gente vai ter que fazer A eliminação deles, tá, galera? Pra passar Que é o gigantão frenético aqui, ó De stormtrooper Tá, galera? Ó, então a gente faz esse caminho aqui Que é tranquilo Não deixa ele te acertar, tá, galera? O elefantinho ali Meu cachorro tá me ajudando Vem por aqui, ó Tá? Venha pra cá Não fica com medo Tá, pronto? Trouxe ele pro cantinho aqui Já era Não deixa chegar próximo, tá, ó Beleza? Já era, galera Conseguimos fazer a eliminação E olha aí Bilhete vermelho Coisa boa, tá? Aqui já era A arma a gente não Não precisa mais Por enquanto Vamos colocar a catarinha aqui, ó Beleza? Não precisa agachar também, não A gente passou correndo Se quiser farmar aqui Aqui, dropa bauxita, tá, galera? Pegando essas coisas aqui Tá vendo que tem bastante? Carvalhos Aqui nesse carvalho você vai agachar, tá? Tem outro zumbi ali, ó Beleza? A gente pega Esse aqui não tem problema Ele te ver não, tá, galera? Tá? Ó, tá vendo que ele quebra a roupa? Beleza? Esse aqui não tem problema Ele te ver, tá? Porque ele não chama os outros Beleza? Por isso que eu matei na katana Tem que matar na massa de serra Ou uma arma Que faça a eliminação deles de primeira, tá? Beleza? Esse daqui também eu vou estar utilizando a massa de serra Pra fazer a eliminação de primeira Tá vendo que tem zumbi, galera? Ó Esse aqui a gente cortou, tá? Agora a gente vai vir nesse daqui, ó Beleza? Já era Ok Agora vamos nesse daqui, tá, galera? Vral Agora esse outro aqui Não tem como a gente pegar ele na maciota, tá? Eu falei pra vocês que eu trouxe um monte de arma Mas só por precaução mesmo Que vocês vão ver que a gente não vai utilizar praticamente nenhum aqui, né? É, só se quiser Eu vou na arma branca ali, ó Ó, então a gente vem aqui Tá? Ó Pá Liberou ali o bolinho Zumbi pálido Já era, tá? Bolinho ali Vou colocar agora minha katana aqui, galera E essa daqui, ó Tá? Pra não quebrar muito minha roupa Só Agora se você quiser matar na arma Quiser matar na katana Aí a escolha é sua Vou matar na katana aqui, tá, galera? Bora de ver que é bem tranquila, é, mas Tá? Beleza? E ele é morta Finalmente Liberada, mano Que sensacional esse daqui Tá, velho Deixa eu ver Ai, caralho Vou colocar a massa de serra aqui Vou ter colocado a massa de serra, tá? Ó Matamos ele Ele tem chance de dropar o osso E ele dropa muito ponto dos mantimentos aqui Vocês viram, né, galera? Mano, dropa muito ponto aqui dos mantimentos, tá? Beleza? É, deixa eu colocar aqui de novo a katana Nessa parte aqui a gente não vai precisar E a broca, tá? E daí, vamos ver quantos titânios a gente vai conseguir aqui nessa brincadeira Dois titânios brutos Vamos utilizar o C4 aqui, tá? Aqui é um farm super avançado, tá, galera? Eita, pega, doideira O barulho agora foi entressando, né? Então conseguimos oito titânios brutos, tá? E agora a gente vem nessa parte aqui, ó A gente não precisa matar eles, tá? E daí, ó Perfeito Pegamos aqui Então deu um total de nove titânios brutos aí, né, galera? É... Eu não vou usar o Tocura agora, não Vamos seguir aqui, ó Pode ver o Tânio zumbi que ficou pra trás, tá? Agora a gente vem pra essa parte Agacha, tá? Agachar Não tem problema ele te ver, não Mas você só faz a eliminação se tiver o urso ali, tá? Ó, o urso ele não tá aqui, tá, galera? Eu tenho que mostrar o esqueminha do urso Vou ver se eu reseto o mapa aqui E vou mostrar o urso pra vocês, tá? Porque tem um urso bem perigoso aqui Que dá pra você tá evitando ele, tá, galera? Então eu vou mostrar aí pra vocês, beleza? Então acompanha o vídeo até o final aí Que vai ter um conteúdo extra aí do urso, tá? Tomara que ele não demora... É... não demora... não demore para aparecer, tá, galera? Esses aqui, agora a gente vai precisar fazer a eliminação Pode ver, galera, eu não gastei arma, mano Eu trouxe as armas ali É mais que se caso vier o urso O urso tem que ser na arma E uma arma rápida, tá? M16, AK-47 Aí sim, uma... Porque você tem que matar eles rápido, tá? E rápido que o sangramento do urso causa É muito forte, beleza, galera? É muito forte mesmo Não tô brincando, não, tá? Então já vamos quebrar essa parte aqui, ó Aqui com a broca E vamos ver quando que a gente vai conseguir O elefantinho, ele tá... É meu cachorro amigo, de verdade, né, galera? Tô na conta do Zera aqui Ele não é tão forte, tá? Ele tá com pouco dano ainda Então ele tá cansando bem rápido, né? Mas conseguimos fazer um farm aqui na ilha E ele me ajudou bastante até, tá? Três titanios brutos Agora vamos chamar esses aqui os bonitinhos mansos Olha aí, ó Um ali ficou... ficou de fora, né? Mas ele vai ganhar o dele daqui a pouco, né? Aí, beleza? Tem como travar eles aqui também, tá? Deixa eu ver se ainda funciona Tá aqui... Deixa eu ver se tem algum local aqui que trava Eu lembro que tem algum local aqui que trava eles Vamos ver aqui, ó Ok Não, não é aqui não Deixa eu ver se eu acho algum Tinha um cantinho aqui que travava eles, tá, galera? Não acertava, gente Provavelmente o Kipper deve ter coelhido Então essa pega aqui, tá? Uma telha normalmente aqui, galera Ó Uma cenourinha ali depois Não vou dar kit, não Aí, garoto Beleza Agora vamos comer aqui uma cenourinha Tá? Ok Sucesso, né, galera? E vamos por aqui, ó Vamos quebrar esse aqui Usar o C4 Maravilha, tá, galera? Sucesso demais isso daqui, tá? Feito um cabuto, ele é bom Muito bom Beleza? E recursos Encontrados com sucesso, né, galera? Beleza? Então aqui O primeiro farm que a gente fez aqui O material que a gente utilizou Muito simples mesmo, né, mano? Agora o urso Ele vai ser um pouquinho complicado, né? Ó, deixa eu pegar esse fragmento titânico Né? Só pra não Fragmento titânico Beleza? Vamos sair aqui, galera Que agora eu vou ver se eu consigo Fazer o urso aparecer, tá? Pra mostrar pra vocês aí O que tem que fazer Quando o urso aparece Vamos lá E galera Apareceu ali O urso, tá? Beleza? Agora se a gente vai fazer A eliminação desse bonitinho Manso aqui É... Deixa eu matar logo de todos Eu vou colar a pasta aqui, tá, galera? Beleza? Quando, ó, matar logo ele aqui Pra ele não ficar te atrapalhando Agora sim Precisa fazer a eliminação, tá? É... Vou com o M16 aqui Um AK-47, tá? É... Primeiro eu vou mostrar Que você não precisa matar ele, tá? Depois eu vou matar Ó, você vai vir por aqui Pelo cantinho Beleza, galera? Pelo cantinho aqui Por ele, ó Não deixa os zumbis ali te ver Tá? Ó, você passa por aqui, galera E faz o processo Que eu mostrei do vídeo, tá? Mata os zumbis aqui Certo? De boa Tranquilo Só fazer o processo Então é assim que você passa Sem matar o urso Econômico, né, galera? Agora se você quiser matar o urso Né, galera? Quiser ganhar uns pontos aí E ele dropa o osso também Entre outras coisas É... Vamos colocar aqui a massa de serra Beleza? E não usa habilidade ativa Bate nele e corre Ele vai soltar esse grito aqui, ó Tá? Agora se você mete bala nele, galera Eita, boy O sacramento dele é contínuo, tá, galera? Ele tira 33 de dano ali, ó O dano dele é contínuo Deixa eu encher aqui, ó Tenta manter a distância Vai enchendo Pronto, já era Pode dar M16 Ó, tira 10 de dano e é contínuo, tá, galera? Vai enchendo a vida Não para, não Espera acabar Tá vendo, ó? Beleza? Que ele tira muito dano E se ele ficar te acertando Vai aumentando esse dano aí, tá? E olha aí os itens Osso, carne Entre outras coisas aí Beleza, galera? Então é assim Ilha Morta completa Agora deixa eu ir lá na base Mostrar pra vocês o que eu falei Vamos lá Tinha um, galera Tinha que ambos aqui na base, tá? A chave da... A caixa da Gru Eu nem... Eu nem mexi nela Só tirei o... O vidro Veio 8 vidros E veio 3 fragmentos É... 3 fibras de vidro aqui E esses outros itens aqui, tá, galera? Vai lembrar que eu tô no level 13 Das entregas lá, tá? 13 É... Vocês viram lá no começo do vídeo, né? Ganhei um filtro Eu usei um filtro pra usar Ganhei um filtro Então deu na mesma, né, galera? E os itens aí Que veio na caixa Da grua Deu 8 vidros Prontos E 3 fibras de vidro aí Tá, galera? Então finalizamos aqui Esse vídeo de hoje Atualizado Espero que você tenha curtido, galera Se assistiu até aqui Obrigado mesmo pelo seu apoio Ter assistido até aqui, tá? Considere deixar o likezão Não vai embora com o likezão não, tá, galera? Deixa o seu comentário no vídeo aí E a gente se vê aí No próximo vídeo, beleza? Grande abraço E fui! Fui! E aí Legenda Adriana Zanotto